O título do meu novo romance é Terra de Casas Vazias, é o meu quarto romance e o quinto livro que eu lanço, porque o meu segundo livro foi um livro de contos, que eu faço na Terra de Casas Vazias, chegará às livrarias agora em final de março, início de abril, pela editora que vem publicando os meus livros mais recentes, que é a Roco. E o livro no qual eu mais trabalhei, eu levei algo em torno de três anos, quase três anos e meio para conseguir terminá-lo. Em 2009, eu tinha tido alguns problemas na minha vida particular e precisava de um tempo fora, meio que longe de tudo, para me recompor. E eu queria, então, ir para um lugar que não fosse tão visado por turistas, pelo menos os daqui e tal, e acabei indo para Israel. Eu fiquei morando em Jerusalém por seis meses, entre maio e novembro de mais ou menos de 2009. E enquanto eu estava lá, eu me apaixonei perdidamente pela cidade de Jerusalém, pelo clima, pela maneira como a cidade é constituída. Ela tem uma arquitetura muito própria, mesmo na parte moderna dela. Então, visualmente, a cidade me agradava muito. E, fatalmente, eu sou escritor, estou num lugar, eu, fatalmente, começo já a imaginar coisas, textos, contos ou narrativas que, eventualmente, se passassem ali. Em Jerusalém, no verão, a luz parece vir de todos os lados. Há aquele enorme olho albino, eternamente aberto lá em cima, e a luz se espalha branca e agressivamente, de tal maneira que todas as outras cores, mesmo as de tons mais escuros, adquirem um que arenoso, algo desmaiado. Isso talvez se deva também aos olhos de quem erra por ali, sempre meio fechados. Os olhos dela, por exemplo. Os olhos de Tereza. Como eu estava passando por esse período de... eu estava me recompondo, assim, em função de coisas pelas quais eu tinha passado, fatalmente, também, os meus personagens, os personagens que eu comecei a criar na minha cabeça, também estavam, mais ou menos, nesse ritmo, digamos assim. Então, eu comecei a pensar na história desse casal, que sofreu uma perda, assim, para alguns, intolerável. Eles perderam um filho pequeno no acidente. E esse casal mora em Brasília, que é uma cidade que eu também conheço bem, porque eu vivi lá quando mais jovem. E... então, esse casal, num certo momento, eles percebem que eles precisam também sair dali, da rotina, para tentar recomeçar a vida deles, em função da perda que sofreram. E, inadvertidamente, assim como eu fiz, eles também acabam indo para Jerusalém. Garoava, quando Tereza deixou o prédio. A visão através das lentes dos óculos, escuros, impossibilitada em questão de segundos. O mundo mais e mais embaçado, disforme. Esperou até que tudo se transformasse em um borrão, para só então tirar os óculos e encaixá-los na blusa junto ao pescoço. Não precisava deles, na verdade. O dia é tão escuro. Em seguida, cobriu a cabeça com o capuz, colocou as mãos nos bolsos da blusa de moletom e saiu pela calçada. Uma adolescente cabulando aula, vagabundeando. Dia útil para os outros, não para mim. Seus passos eram incertos, como se tivesse bebido um pouco, e caminhava olhando para o chão, com medo de tropeçar no pavimento cheio de buracos, rachaduras, poças d'água, entulhos. Paralelamente a outros personagens que aí foram me ocorrendo, à medida que eu fui escrevendo mesmo. E que nisso também, esse é um livro incomum na minha trajetória, porque antes, todos os livros que eu escrevi, eu fazia um planejamento até meio maníaco do que eu ia contar. Eu só começava a escrever o livro, de fato, depois de ter imaginado toda a história, depois de ter escrito bastante sobre os personagens, de ter pensado como começa, como se desenvolve, como termina e por quê e tal. E esse é um livro mais, nesse sentido, mais disperso mesmo. Eu pensei nessa história, digamos, matriz, e depois fui pensando em outras histórias que a complementassem, também sempre com esse tema de pessoas tentando se recompor, ou procurando se recompor e tal, por alguma razão, e que corressem em paralelas e se complementassem mesmo, assim, no decorrer do romance mesmo. Então, nesse sentido, o livro foi sendo escrito à medida em que eu trabalhava nele, não como antes, não planejei tudo, 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 não.